E aí gente, Hakamino aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre EGI, Inteligência Artificial Geral, que é o objetivo de criar sistemas de inteligência artificial que possuam capacidade intelectual de ser humano, ou próxima, o que é algo que não é possível hoje em dia. E a gente estava falando dessa afirmação estranha, dizer que o AlphaGo e o AlphaZero, quer dizer, o AlphaGo e o AlphaStar da DeepMind, não conseguiam se adaptar a mudanças. Então, é uma gafa desse artigo, porque é basicamente o que eles fazem, se adaptar a mudança. Então, esse é o objetivo básico de reinforcement learning e de inteligência artificial. Esse artigo é muito filosófico, é por isso, ele não tem base técnica, tem base muito especulativa, parece. E ele cita dessa questão de que o AlphaGo, ele não consegue se adaptar a mudanças. Como, por exemplo, de repente, talvez seja esse o motivo, quando o AlphaGo perdeu. E ele perdeu, você pode ver o documentário, né? Eu só vi uma vez, mas eu lembro com detalhes de que o AlphaGo, ele perdeu a quarta partida de cima da terceira, por causa de uma jogada que não tinha alta probabilidade do adversário fazer. Então, o cara lá que jogou contra-favou, que tá ali, ele, tipo, tinha uma probabilidade muito baixa de ele fazer aquele movimento, mas é que eu vou fazendo, e foi um erro aí do sistema. Mas não foi porque ele não conseguiu, ele não consegue se adaptar a mudanças. Então, essa é uma falácia. Então, essa daqui é uma falácia. Outra coisa também que ele tá dizendo que não é possível pra qualquer sistema de inteligência artificial, que não vai ser possível. Porque o nome do artigo dele é que não vai ser possível, né? Que não é possível hoje. Que não é possível hoje, a gente sabe. Ele vai falar que não é possível. No futuro. A gente viu, eu citei Roger Penrose, eu citei David Chalmers, eu citei John Serlo, sempre esqueci o nome dele. São três caras monstros aí na área, um ganhador de Prêmio Nobel e tal, amigo de Riffle de Feynman, não, amigo do Steve Hawking, né, o Roger Penrose. E eles têm essa opinião de que realmente a mente, a consciência não é computável. A gente tem que ter isso daí como base. Mas, mesmo assim, tem que dar razão por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia, realmente, a mente não é computável. Mas, será que vai ser no futuro? Será que é possível que a mente seja computável? Então, essa é uma questão que não pode ser escondida agora. Nesse caso, tem a ver também com causalidades. E é legal porque, hoje, eu vi uma palestra sobre esse assunto, né? Sobre como simular causalidades dentro de um sistema de inteligência artificial. Eu vi hoje, na verdade. Então, não é um tema, assim, que é fora do assunto. Nesse caso, ele vai falar que, na parte roxa, assim como máquinas, né, representam conhecimento causal, né, de uma forma que permita a eles acessar as informações necessárias de uma forma eficiente, né, responder perguntas corretamente e de tal forma como um cara, uma pessoa de 3 anos de idade. Então, será que... é uma pergunta, na verdade, né? Será que as máquinas podem fazer isso? Será que uma pessoa de 3 anos de idade é mais inteligente que uma máquina? Ela tem mais... É que sim, uma máquina, como eu falei antes, ela tem inteligência zero. A Alexa, a Siri, o AlphaGo. O AlphaGo não tem inteligência, ele não existe. Não é que o sistema não existe, o sistema existe, tá lá, jogou, tal, a gente viu aqui, ele existe. Mas ele não tem noção dessa existência, ele... É como o John Settle fala na palestra que eu mostrei da Google. Ele... não, ele é... Ele é dependente do observador. É uma palavra que ele usa. O que é ser dependente do observador? É que você depende de que alguém, no caso, o programa, né, pra você funcionar. Você ser independente... Independente do observador, que o ser humano é. No caso do ser humano, a gente tem uma coisa chamada livre agência. Que a gente é livre pra fazer o que a gente quiser. Com certas limitações, né. Eu não falo livre arbítrio porque livre arbítrio não existe. Eu já falei em muitos outros vídeos, né. O ser humano, ele não consegue fazer algumas coisas. E essas limitações, o seu arbítrio fazem. Ele não possui livre arbítrio. Porque se eu falava pro ser humano, pra ele parar de pecar, por exemplo, ele não vai conseguir. Porque nenhum ser humano, nesse mundo, consegue ficar um dia sem pecar, talvez. Mesmo os seus pensamentos mais profundos, né. Então, se eu disser pra ele, ó, eu quero que você não peque por uma semana. Ele não vai conseguir. Isso é uma limitação. Mesmo se ele querer, mesmo se eu falar que eu vou dar um milhão de reais, ele não vai conseguir. Então, é uma limitação dentro do ser humano que não permite que ele seja livre, né. Ele é escravo de sua própria natureza, né. Mas isso daí é papo teológico, né. E filosófico. Eu vou falar de viragência. O ser humano tem viragência e tal. Uma criança de três anos tem viragência. Ela já chora, por algumas coisas que ela quer. Ela tem independência. Mas o computador não tem independência. Ele é um boneco. É uma calculadora. Uma calculadora é muito boa, né. Uma calculadora é tipo um Godzilla. Tem a calculadora que é tipo um bichinho, um pet que você tem. E o seu computador seria o Godzilla, né. Mas não passa de um brinquedo. E o argumento racionalista, né. Qual o argumento racionalista? É que a mente, o ser humano. Ele é, a consciência acontece somente de maneira física. O argumento racionalista, ele não acredita em alma. Ele não acredita em espírito. Ele acredita que o ser humano é somente propriedades elétricas, químicas, enfim. Que se interagem e fazem consciência. E aí é sua opinião. Cada um tem a sua opinião, né. E essa que está sendo exposta aqui. Vai falar que a hipótese que é estanteante, talvez. É que você, né. Suas alegrias, seus sofrimentos, suas memórias, suas ambições. Seu senso de identidade pessoal. O seu livre-arbítrio. Que na verdade deveria ser livre-arbítrio. São de fato nada mais do que comportamento. De uma vasta, né. Um vasto conjunto de células neurais. E moléculas associadas, né. E essa é a opinião de ninguém menos do que Crick. Que foi um dos caras que descobriu o padrão de hélice do DNA, né. Então não é um cara... Não é um cara minha boca, né. O cara simplesmente descobriu o DNA. Enfim. O cara é tryhard. O cara do pernome noberto e tal. Enfim, essa opinião dele sobre a mente. De que o ser humano, ele é só químico. Químico. Então, é sofrimento, amor, felicidade e tudo química. Eu não acredito nisso, né. Eu acredito que haja alma e espírito no ser humano. É um ponto de vista teológico, né. E na verdade, eu acho que isso daqui é muito importante para a inteligência artificial geral. Porque vamos supor que Crick esteja certo. Então é possível, sim. Criar um sistema de inteligência artificial geral. Porque se o sistema... Se um sistema... É físico, ele pode ser recriado. Isso é óbvio. Ele pode ser simulado. Simularam recentemente um buraco negro. Por quê? Porque é um... É um físico. É o que acontece. Se você saber como funciona, você consegue simular. É simples. Se você consegue saber como a mente funciona, Você consegue simular. O problema é que mesmo... Tendo tanta pesquisa sobre a mente, sobre neurociência, Ninguém nem sabe o que é consciência. Você vai ver a literatura sobre consciência, ninguém sabe o que é. É alguma coisa. É experiência. David Chalmers fala. É um conjunto de funções neurais que produz o estado... Um estado... Pessoal, né? Que cada um tem a sua própria consciência. E ela é privada, né? Única. E é o que mais nos faz únicos, né? Gêmeos, eles não são iguais, porque a mente deles é diferente. Mas... Mesmo assim, eu acredito que haja, sim, alma e espírito. E é isso que faz a gente diferente, principalmente. Eu queria só deixar uma imagem do Zack Snyder, né? Liga da Justiça, pra mostrar o ato final, né? O ato final é a conclusão, né? É o fim. E... Basicamente é o fim da opinião do artigo, que eu não concordo. Ele vai dizer, né? Que computadores não estão no nosso mundo. E como eu disse antes, o botão vai dizer. Que redes neurais não precisam ser programadas. E, portanto, não podem lidar com conhecimento tácito. Então, ele tá dizendo aqui que... É... Os computadores, basicamente, não podem pensar, né? Entretanto, isso simplesmente não é verdade. Assim como alguns advogados de Big Data, né? Argumentam que o dado fala por si mesmo, né? É... Nesse sentido, a parte vermelha é uma afirmação, tá? Talvez eu tenha suado diferente. É uma afirmação de que o... O sistema neural, ele pode ter conhecimento tácito. Ele pode ter conhecimento que... É... Concreto, que um ser humano não consegue entender. Essa é uma afirmação que ele contrapõe, né? Isso não é verdade. Ele tá dizendo que... Ele tá dizendo que... No duro, o que ele quer dizer é que um sistema de inteligência artificial nunca vai poder pensar. É simples. Não pode pensar. Essa é a opinião do... Do artigo. E minha conclusão é muito simples. Como o argumento de Dreyfus, né? Do livro que a gente viu. Que o... O argumento de Dreyfus ainda é válido contra a inteligência artificial geral. Então, não é contra a inteligência artificial. É contra a inteligência artificial geral. O que é uma inteligência artificial geral? Um sistema que consegue pensar. Então, ele tá dizendo que é impossível. Que é impossível criar um sistema que consiga pensar computacionalmente. Impossível. Por design. Que é uma coisa que talvez pegue um Lowe's com o Ford. Talvez. Porque lá ele dá uma coisa mais aberta. Ele diz... É estranho porque ele diz no podcast uma coisa mais aberta. É uma opinião mais recente. Ele dá uma opinião mais aberta. Talvez tenha. Mas... Eu não sei sobre isso, né? Enfim. Esse aqui é o artigo, se você quiser ler. Na Nature. E eu queria falar sobre as ações. Por que essa informação está errada, né? Os principais erros desse artigo. É que ele não gira em torno da neurociência, né? Então, eu creio que os argumentos para provar que a inteligência artificial geral está errada. Deveria ser através da neurociência. Porque uma das bases desse tema ainda é a neurociência. É o tema que mais se aproxima da neurociência dentro da inteligência artificial. Você pode ficar a vida inteira sem saber o que é neurônio e fazer a inteligência artificial de boa. Mas falar sobre AGI, falar sobre inteligência artificial geral, você tem que saber sobre a neurociência. Você tem que saber. Um mínimo. Você tem que saber como funciona as propriedades relacionadas à base ao gânglia. O que é neurocórtex, o que é cerebelo, quais são as partes do cérebro relacionadas a emoções, a memória. Quais são as principais que são candidatas à consciência, que é o tálamos. Enfim, áreas relacionadas ao tálamos, né? São as principais candidatas à neurociência, desculpa, à consciência, né? Que tipo, são importantes para a consciência. Se você tirar elas, a consciência não funciona. Mas não vi argumento desse no artigo. O argumento do artigo é meio filosófico. E você não pode argumentar somente usando a filosofia e outros autores. Você tem que ter, assim, algo mensurável, né? Então, o artigo não usa neurociência. O artigo não tem conhecimento técnico sobre A. Então, a gente viu aquela gafe que é bem intenso, né? Falando que o sistema do AlphaGo, do AlphaStar, não aprende com... Não se adapta ao ambiente. Esse é o básico, a gente quer ver, né? E o foco é apenas em argumentos filosóficos, né? Então, não tem como, gente. Não é um problema da filosofia. É um problema que tem a ver com a filosofia? Tem. Consciência, que é uma parte importante para a E.G.I., é uma coisa que tem a ver com a filosofia, tem a ver com a teologia, na minha opinião. Porque eu acho que a teologia era superior à filosofia. Talvez isso seja para outro vídeo de outro canal. Mas, em si, os argumentos são filosóficos. E a filosofia não funciona para eles. Porque a gente está falando sobre conhecimento, sobre ciência da computação. Você deve argumentar usando neurociência, que é o tema relacionado. Usar filosofia, talvez. Mas, também, a filosofia não é um fim em si mesmo. A filosofia é dialética. Ela não tem certo e errado. Todas as vezes. A teologia, o legal é que ela tem certos e errados mais absolutos. A filosofia não. A filosofia é solta. Então, você não pode usar argumentos filosóficos para falar que um programa de inteligência artificial não funciona para criar uma E.G.I. Então, seja a Orchard Theory, que é uma teoria que eu já falei no canal, tem a playlist. Que é uma teoria relacionada à consciência. Que eu não vou explicar agora porque eu fiquei muitas vezes no canal, tem uma playlist sobre isso. Ou a Information Integration Theory, também que eu fiz para a playlist de uns 30 vídeos no canal. Que também é uma teoria sobre consciência. As duas é da sobre consciência. Da parte física, da parte matemática, sobre consciência. E, seja uma das duas, ou outras, que também existem, nós não temos a resposta ainda. Se uma E.G.I. pode ser criada. A questão é que, se nós não temos a resposta que não, também não quer dizer que sim, né? Não quer dizer que a gente não possa criar. Não quer dizer que é impossível. Então, eu creio que é possível criar uma E.G.I. Mas, tem que ter mais pesquisa em neurociência, mais pesquisa em inteligência artificial, focada em neurociência. Focada em usar arquiteturas que são parecidas com o cérebro, como computação neuromórfica. Usar arquiteturas que se aproximam mais ao cérebro, né? Então, entender também como o cérebro funciona. Então, eu acho que principalmente a neurociência. A filosofia, não. A filosofia é importante, mas não nesse caso. Eu acho que ela é importante, mas ela não é um fim em si mesma nesse assunto. Então, era isso. Essa foi a minha análise do artigo. Eu queria explicar sobre o assunto. E, quem sabe, nessa semana eu vou trazer mais conteúdo sobre consciência, né? Porque é uma parte importante sobre o J.I. Então, a gente vai falar sobre consciência, né? O que é consciência? E se ela pode ser computada ou não. Então, era isso. Até o próximo vídeo.